Tudo bem, estamos aqui na Cabeceira dos Cavalos registrando o desfile cívico da Zona Rural, Cipolo. Também recebe o desfile da Luzíca 7 de Setembro. A independência se constrói a cada dia quando respeitamos as deficiências, as diferenças. A Cabeceira dos Cavalos registrando o 3º Distrito de Caxias. Fácil do futuro, nebraico, pátria, amada. São as mensagens, são as baixas.